Olá, galera! Eu sou a Dani. Eu sou a Mila. E a gente é o Midamix. Hoje a gente veio prestigiar o Festival de Cultura Japonesa aqui em Criciúma. Vamos estar fazendo algumas filmagens, algumas fotos, apresentando um pouquinho desse evento, que é a primeira vez que vai acontecer em Criciúma. Espero que tenha muitas. A gente acompanha a Cultura Japonesa já em animes, mangás... Nossa! Há muito tempo! Muito mais coisa. E a cultura querida na Cultura Japonesa está sempre com a gente, né? Bem presente, pra mim e pra ela, pelo menos. Desde as artes marciais nos animes e filmes, que aparecem bastante, até nos desenhos. E a questão da roupa, vestimenta e tudo mais. Então hoje vai deixar algumas filmagens de tudo o que aconteceu aqui no evento pra vocês. É isso aí, galera! Vem com a gente! Aproveita! Vem! Aproveita! 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 Amém. 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 tradicional que é estranho né já que todos vão ter uma cor diferente não é o mesmo cheiro eu acho que essa daqui é russ porque é verde algo não tem gosto então é bom continuar o nome só que mais em bom mais borrachada é está com uma borracha de apagar mas é bom essa que eu peguei já tem gosto de daquela bala de goma verde você já comer aquela bala de goma verde é o mesmo gosto é bom é bom é isso na hora tem gosto de bala de goma só que mais boninha isso e sem o açúcar porque a maioria das balas de goma tem açúcar e agora vai apertar porque a gente comprou uma de limão que ela disse que é muito azeda ela pegou duas coisas que ela tem que dar pois a gente não pode ser muito tradicional com a balinha mas a balinha super lembro é doce japonês também é ela disse que isso aqui é pra ser bem azedo e como é o doce agora então a gente acabou de se enfeitar como sempre a gente foi para a curiosidade primeiro né pela bala de ala de alga é porque sei lá a gente achava que a gosto de mão de mato só esse limãozinho ó e o cheiro é bem forte é espero que seu gosto seja melhor que o cheiro é o cheiro de chips vai agora não tem dois para bater agora é o que para mim é o que eu tô chorando assim para que se ouve no fundo é o bombeiro vindo aqui já comeram limão sem nada aquele limão azedo verde sabe pensando naquele limão verde mas verde mas azedo sabe aquele limão assim azedo mesmo por isso que tu tá escondendo do lado da boca não tá comendo eu tô tendo é que assim se a gente falar amarga ai agora tá ficando doce é agora tá parecendo suco de limão agora tá ficando é limonada porque aquele ditado que diz pega os limões da vida e faça uma limonada então esse doce explica no sentido literal como é isso é primeiro pega o limão depois ele vira uma limonada agora tá bom agora é bom só os japoneses para inventar essas coisas né mas gente parecia que estava comendo limão azedo puro gente eu cheguei chorar eu já sei como é que é chupar o limão assim parece que eu peguei o limão assim ó é bom pão joão maravilhoso mas tirando isso agora tá bom comprei comprei bem gostoso é isso aí gente beijo tchau 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 tchau